Pois é, Big Brother tá uma bosta esse ano, né? É disparadamente o pior Big Brother de todos, véi. Deu polêmico, o pessoal gosta de ver polêmica, gosta de ver treta, véi. Não tem como, se o pessoal tá simplesmente convivendo tranquilamente com uma tretinha aqui e ali, o pessoal não se interessa. O pessoal quer ver o quê? O circo pegando fogo, gente mijando na pia, gente cagando no sapato dos outros, gente jogando o outro lá da janela, lá do térreo, tá ligado? E começando a sair na porrada lá, o pessoal quer ver isso aqui, tá ligado? Saudade da época do alemão do Big Brother, véi, que o pessoal era maluco ali dentro. E aqui, honestamente, era a época que eu acompanhava o programa, assim, eu não assisto há muitos anos, eu só acompanho as tretas no Twitter, tá? Bom, caso vocês também estejam de saco cheio do Big Brother, eu trago pra vocês hoje aí o Grande Irmão Brasileiro 2. Pois é, é o Big Brother Brasil 2, só que uma versão escrevida, escrevida é complicado, né? Eu já posso entrar no Big Brother, eu sou idiota. Me convida, Boninho, me convida, véi. É brincadeira, tá? Ó, não me cancelem, ó, não estou falando que quem entra no Big Brother é idiota, tá? Até porque se eu for convidado algum dia, quem sabe eu entre lá pra mandar todo mundo se lascar, né? Ia ser engraçado, então, ó, piada, tá bom? Não levem a sério, não me cancelem no Twitter por conta disso, tá bom? Pois bem, senhoras e senhores, hoje estou prestes a trazer um Big Brother muito mais interessante pra vocês verem aí o que aconteceria se eu, o Guinness, o Corey e o Sozones entrássemos no Big Brother com uma porrada de personalidades diferenciadas, tipo um sofá. Pois bem, eu imagino que vocês já devam estar bem interessados em assistir esse vídeo bizarro, né? Pois bem, eu gravei esse vídeo na sala, tá? O estúdio todo, ele estava em reforma naquela data lá. E eu estava gravando na sala, então por isso que o estúdio, o formato do vídeo é totalmente diferente. Eu gravei lá, mas eu nunca postei esse vídeo pra vocês até agora. Então, apreciem a belezura de O Grande Irmão Brasileiro 2. Será que eu vou ganhar o prêmio da casa? O que será que é o prêmio, velho? Um patinho de borracha? Eu ia adorar. Referência a Zelda. Pera, quem é o narrador? Quem que vai ser o narrador? Eu, eu, eu vou narrar, então. Tá, agora. Oi, Sursa. Amanhecer da primeira semana, começa o... É verdade, não tem nome o programa. Irmão Grande Brasileiro 2, cara. Começa o Big Guri Brasil aqui na tela do seu televisor. 22 participantes irão disputar o prêmio de absolutamente nada. O caos instalado. Na semana, Portugues de Ace Force. Essa frase ficou maravilhosa. Essa frase ficou maravilhosa. Portugues de Ace força o cabo USB e o lavo de caralho a fazerem as fases. Exato. Eu não vou pegar o lavo, não, cara. Eu não vou pegar o lavo. Aí, agora eu tenho um momento de crueldade. Portugues de Ace tenta tomar um sol e relaxar. Mas o sofá em L diz que não. Que Portugues de Ace vai ter que vestir pelo menos uma toalha. Que existem limites. Justo, ok. Apelado na foto. Todos os participantes estão malhando. Os que não conseguiram acesso ao equipamento tradicional improvisam com objetos da casa. Alguns colocando a própria vida em risco. Ai, meu Deus. Já pensou o cara levantar o sofá em L, mano? Levantar o participante, mano? Agora, um dos favoritos que vem direto da casa de vidro. Plank está em seu limite. Plank não tolera mais as injustiças que se perpetuam nessa casa. Plank tolera as redes do próprio destino. Perdeu tudo, cara. Prova da semana. Para passar na prova, você deverá passar horas sem sair do lugar, lavar um carro, manipular a bolsa de valores e atirar com uma arma de fogo. A prova que, por sinal, é patrocinada por ninguém. Prova simulada. Celso Portioli venceu e é o novo... Vamos descobrir agora. 3, 2, 1 e... É o novo Ierofante. Ou seja, anjo. Escolheram esse nome horroroso. Ele vai ter agora acesso à capela do Ierofante. Ele deve conceder imunidade a algum outro participante. Nós vamos descobrir mais tarde para quem ele deu imunidade. E ele também é imune a se tornar imune. Ou seja, ele não pode ser imunizado. Olha que da hora. Perfeito. Lindo. Perfeito. Celso Portioli venceu. Se empreendendo um total de zero pessoas. Porque quem viu aí pelo Pay Per View sabia do grande relacionamento entre os dois. Celso Portioli imunizou Gabs Azevedo. Celso Portioli, senhoras e senhores, é meu namorado secreto. E olha lá, votação da semana, hein? Votando agora. Para votar. Mas pera aí, nem tem o paredão formado ainda. Ah tá, é o paredão da casa. Você vai formar o paredão. O paredão da casa. O paredão da primeira semana está entre MC Babão e CJ. Por seus crimes cometidos contra a casa. Aparentemente não pegou muito bem aquele negócio de MC Babão querer ficar imitando o CJ e dizendo I got a gun, I got a gun, bitch. Enquanto o CJ encostava o rabo, né, velho? É, exatamente. Foi uma troca de farpas. Manoel Gomes chama todos da casa para contar sobre as suas visões proféticas. Isso tem cara mesmo. Cara, tem muito contexto isso daí, né? Tem gente aqui. Alô, meus amigos. Se você não me ama. A galera do Pay Per View viu que o Pedro e o Elio chegou. Se você não me ama. Ele reuniu todo mundo, fez o Elio e falou Olha, se você não me ama. Meu mamãe não me liga. Já teve dia que eu pensei, bebê veneno. Mas, gente, é só... Ai, 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 ai. Velma não consegue dormir. Só faz o Elio e ele prepara um chazinho e ele faz carro. Né? Meu Deus do céu. Com o recesso de olhecas, a comida está faltando na mesa. MC Babão não tem opção se não realizar o milagre da multiplicação em rede nacional. Talvez o último ato antes dele ser expulso. Talvez. Ai, ai. Cabo SD tenta dormir e destrói a cama. Ai, meu Deus. O cabo estava pesado, meu nome. E a... Caraca. Ixi. Portendo dos votos para CJ. Oh, oh, CJ, agora ganha. O Brasil do Rio de Janeiro, deixa a casa para sempre e nunca mais volte. Venha, CJ. Venha ver o Big Guri Brasil daqui. O CJ foi de Grove Street, mano. O CJ foi de GTA, Sandras, mano. Vai lá. Foi de Grove Street. Foi de Big Smoke. Amanhecer da segunda semana, restam 21 participantes. Festa do líder já foi. Portugues de Ace tenta provocar Plank, que responde dando uma facada no... Ai, cara. Caralho, que que eu tomei de graça. E um chutão na cara de Portugues de Ace. Plank grunhe. Não me confinaram aqui com vocês. Confinaram vocês aqui comigo. Ô, louco. Referências, mano. Referências. Sabe o que é aquele filme da DC dos heróis que não tem Batman? Watchmen. Mandou a brava. E olha lá. Briga de imóveis. Olha lá. Briga de imóveis. É que mesa faz uma gracinha, uma bobagem, uma palhaçada. Só para fazer o sofá em L rir. A stand-up de imóveis. Tá um em frente ao outro, faz sentido, cara. Manoel, come as perguntas hoje em dia. Não existe mais uma pessoa sequer que saiba comer quieta e beber veneno. Olha, se você não come errado. Olha, se você não come direito. Sofá em L massageia os pés de todos da casa, pedindo apenas elogios em troca. Pega o pensamento, Manoel. Nossa, velho. Esse sofá em L tá interesseiro. Olha lá, hein. Prova da semana. Para passar na prova, tem que roubar a cueca do presidente, disfarçar o sotaque, violar os estatutos dos direitos humanos, muito importante isso daí, e comer um inseto vivo. E o grande vencedor é o sofá em L. Agora imagina o sofá fazendo tudo isso aí. Maravilhoso, velho. Como se o líder, sofá em L é o líder e ele vai agora para o quarto do líder. Ele é imune ao paredão e tem sede de sangue. Maravilhoso. Agora os votos da casa. Vamos descobrir agora quem irá estar no próximo paredão. O próximo paredão que o público irá decidir pela expulsão de outros participantes. Que não seja eu. Celso Portioli e Cezinha foram condenados ao paredão. Desculpa, Celso. Cezinha só mandou um putz. Putz grilo. Putz grilo. Spock e Velma combinam que vão votar para colocar Olavo no paredão, mas esqueceram que ele já foi de base. Eu já... Ai, ai, ai. Ele não está lá. Olhando para o céu em reflexão, Celso Portioli indaga. Tem esquilo no Brasil? Manuel Gomes responde. Oh, Mariano. Se você não me engano... Olha o que Cezinha completa. Uma acalorada discussão toma conta da casa. Ai, meu Deus. Ai, esse diálogo pode acontecer, mano. Cori consegue separar Ring Light e Velma, mas até agora não tem certeza se estavam brigando ou beijando. Cara, se beijarem... Estou em dúvida, né? Porque vai saber o que eles estão fazendo. A boca do Ring Light ali, mano. Celso Portioli e pé de mesa finalmente fazem as pazes. Cara, quando que eles brigaram? Eles brigaram depois da festa do líder, pô. Ah, caralho. Ah, nossa, você está bem mais ligado que eu. Ah, lá, 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 lá. Não vai, Celso. Não vai, Celso. Não vai, Celso. Cezinha, não vai. Yes. E o Cezinha, deixa a casa, porque o Brasil não sabe votar. Roberto Hudson, valeu pelo céu. Venha para o lado de cá, Cezinha, fazer propaganda para o McDonald's. Você vai ser muito mais rico aqui fora do que o vencedor dessa merda. Venha. Putz grila. É que é verdade. Putz grila. Amanhecer da terceira semana e restam 20 participantes, eu já não aguento mais narrar essa merda. De quem foi ideia de colocar 22 participantes? Claudio Coringa acorda falando uma língua estrangeira esquecida pelo tempo, que, por coincidência, foi o tema do TCC de Dona Marocas. Até que a medicina desvende esse mistério, Dona Marocas precisará continuar servindo de intérprete para Claudio Coringa. Justo. Ring light está malhando. Ah, uau, obrigado. Simplesmente, uau, uau. Ok. Enquanto toma banho, o pé de mesa começa a gritar. Um portugas DA se vem correndo ver o que aconteceu. Pé de mesa explica que estava tentando silenciar as memórias embaraçosas que lhe assolam em momentos de introspecção. Deus do céu, que bosta. Agora, Gabis, o que é introspecção, Gabis? Introspecção, cara, é o ato de você introspequir, que na verdade é um ato de pensamento profundo. E o vencedor da próxima prova foi o cabo USB, que engoliu, pariu uma criança, cortou os fundos da polícia e bateu na mãe. Maravilhoso. Cara, bateu com o cabo, mano. Bateu com o cabo. Aí dói, aí dói. Aí dói. Ele é o novo anjo, ele pode considerar... Fimose espiritual. Ele pegou fimose espiritual, cara. E agora a imunidade será dada para ninguém mais, ninguém menos que... Voto. Ah, não, é o aparelho. Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. Vamos lá vir ali. Vamos lá vir ali. Ai, meu Deus, olha lá, hein. Vai ser o Quarry. Como um todo de titãs, hein. Peraí, eu como âncora desse programa, eu gostaria de fazer um apelo ao Brasil. Brasil, vota direito. Vota direito. Se não, peço demissão. Se não, peço demissão. Vota em quem tá na direita, isso aí. A casa... É uma sarjeta estirada. A sarjeta está inundada de sangue. Quando as bocas de lobo por fim goagularem, todos os ratos vão se afogar. O pessoal tá se mamando totalmente. Ah, louco. Entre lágrimas e soluços, Plank pergunta por quê. Por que Emanuel Gomes não quer mais? Não lhe quer mais. Você não me ama. Você não me ama. Não me ligue. Não me ligue mais. Esse é o só negócio. Cara, eu vejo muito isso acontecendo. Plank deixa sofá em L de castigo, que prefere acatar as ordens devido às evidências incriminadoras acumuladas por Plank. Deixou o sofá no cantinho da sala, mano? Dona Marocas flagra sofá em L, jogando no lixo a pulseira de miçangas que Manoel Gomes lhe deu de presente. E eu volto no Brasil. Não é possível. Manoel Gomes foi bebendo veneno. Ele foi de caneta azul, mano. O Brasil foi de caneta azul, mano. Então o Brasil não soube votar mais uma vez. Foi um prazer participar desse programa, mas eu tô indo embora. Foda-se, Brasil fudido. Ai, ai. Ele existiu mesmo? Tá, quem vai ler agora, vai. Ah, tá, tá. Tá, eu vou ler essa semana. Lê, Lê, Lê. A gente vai revisar, vai. Melhor. Amanhecer da quarta semana, restam 19 participantes. Vamos lá. Laude Coringa arranca a escova de dentes da mão de Dona Marocas e diz Isso não lhe pertencem e tudo que você já acreditou ser verdade acabará sendo as mentiras de um outro alguém. Que? Filósofo, né? Filósofo, simplesmente. Ah, justo, só que deveria ter sido expulso da casa. MC Babão pede dicas para conquistar Solzones. Ring Light sugere malhar a dessa cabeça pegar fogo. Ok. Beleza. Durante a noite, Ring Light sofre uma crise de sonambulismo e tenta usar Spock de Altere. Maravilhoso. Lhe jogando para cima e para baixo. Velma implora para a produção que deixe entrar os paramédicos para tratar de Ring Light, que teve 70% do corpo obliterado após tentar conter a força de cabo essa... Ó, não queria falar não, 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 mas faz sentido, velho. Faz sentido, cara. Faz sentido. Queimou a porra do Ring Light, velho. Ah, não, ele virou o líder, tá. Para passar na prova, você deverá questionar a própria existência, soluçar uma... Soluc... Solucar! Soluc... Eu não sei ler, gente. Solucionar uma equação, depilar a bunda e arremessar objetos pesados. Ring Light venceu até porque é uma maromba, raspa a bunda, então tá ótimo, velho. GG. Ele é o líder, quem que será que vai se tornar imune? Continua, vamos ver, vamos descobrir. Ele é o anjo, na verdade. Tá aí na tela, Gabs. Ai, meu Deus do céu. Gabs. Não, não, mas quem que ele vai deixar imune? Aí! Esporte virou imune. É porque ele ficou levantando ele com nem altera, é para redimir, né? É, se não fosse por isso, se não fizesse isso, eu ia achar traído. Olha o paredão, hein? Olha o paredão, paredão. Simulando votos, vamos fraudar esta urna e vamos colocar os Solzones no paredão, senhoras e senhores. Um, dois, três. Ixi, o céu. Não foi dessa vez, Béis. Segundo o paredão do Celso Portioli, o Ring Light só se ferrando essa semana, essa luz do cacete, mano. Vamos lá. Ring Light pergunta se... Pera aí, ele não é imune? Como que ele está no paredão? Não, ele não pode se dar imunidade. Ele deu imunidade... Você já assistiu o Big Brother, Gabs? Não. Aí, enfim... Eu tenho cultura, eu assisto a Fazenda. É, Ring Light pergunta se Portgas de Ace quer ver o tamanho do seu braço. Portgas de Ace diz que vai pensar e responde depois. É o braço do Ring Light, né, pô? Sim, mano, é um tripézinho, mano. Onde eu chego? Ai, meu Deus. Celso Portioli acorda no meio da noite suando frio. Se vira e vê que Corey também acordou e também está ouvindo aquele som horripilante. A dupla lentamente segue a ordem do bar... A origem! A origem do barulho. Até que encontra um Ring Light levantando peso e rosnando como um javalia as duas... Ô, o Ring Light está sendo o protagonista desse bebê, eu não queria falar nada, não. Mas a gente não está nem aí, tá? Velma chega na sala, vê que cabo USB está lá, dá meia volta e vai embora. O celular dela está carregado, mano. Corey diz para a dona Marocas que se culpa e se responsabiliza pela desorganização da casa, pela sujeira e pelo desleixo. Dona Marocas não está nem aí. O Corey foi ignorado com sucesso. E aí, quem vai ser? Nossa! Nossa! Que hora, Celso! Celso Portioli, eu acredito que você não teve nada a ver com o Nine-Eleven. Tchau. Fui. Pode partir para a próxima. Pode partir para a próxima. Próximo narrador. Próximo narrador. Eu vou narrar, eu vou narrar. Vai, vai, vai. O amanhecer da quinta semana, restam 18 mil e antes ainda. Antes de entrar no trator para a prova da agricultura familiar, pé de mesa bate com uma vassoura no capô. Até lá o de coringa que estava dormindo lá dentro pular para fora. Gente, o quê? Capô do quê? Capô do tatu, mano. Sim, sim. Entregamento para a prova da semana, Ring Light passa a noite pingando cera quente nas costas de Solzones. E estava bom, hein? Eu acredito. E estava protagonista, mano. Plank arrasta Solzones até a cozinha e diz fiz isso para você ficar longe do Spock. Ó, é, mano. Altas treta, velho. E a treta. Mas eu gosto do Spock. A produção entrega uma pilha de presentes para a Laude Coringa enviados para os seus fãs. Ah, streamer, né, pra caramba? Laude Coringa só abre o primeiro, expressa terrível desconforto do seu conteúdo e pede para devolver o resto. Desumilde! Nossa! Já deu o título do vídeo aí. Laude Coringa é desumilde? Ilusão 2. Eu ia fazer uma piada, mas vou ficar aqui. Líder da semana. Para você passar, tem que adorar o falso ídolo, conviver por anos com os próprios pais, posar ele sem roupa, viajar no tempo. E quem ganhou foi o Olavo! O Olavo está sem roupa mesmo, cara. É verdade. Olha lá, ele ganha imunidade e um facão. Ixi, caraca. Vamos lá para a votação da semana, hein? Até agora o Sonic Z não apareceu, hein? Pois é, ele e o Eduardo estão sendo duas plantas. É verdade, duas plantinhas lá. E eu só tomei uma facada, né? E que lá? Tomou uma facada e vai com o Rig Light no paredão. Vai lá, Guina, será que vai de Bezzi? Brasil, você tem uma chance, Brasil, de se ir de mim. Eu tenho que perguntar o que MC Babão estava fazendo com o cabo SB na pista de dança. MC Babão se acanha, gagueja e pede para cabo SB bem explicar. Cabo e CD diz que estavam procurando um cu de curiosos. O sofá dele bebe de estômago vazio e diz para a Ring Light que vai sempre dar cuidado e carinho, que vai ficar tudo bem, que vai ficar tudo bem. Olha, se você não me ama. Belo diálogo. O micro-ondas começa a apitar. Laude Cuniga se assusta. Grita loucamente e arremessa o micro-ondas pela janela. O bug acaba tendo que comer seu almoço frio. Meu Deus. Caralho. A dor de barriga. MC Babão lhe atinge com um denso livro preto na cabeça, causando leve dano cerebral, mas misteriamente curando a dor de barriga. Ok, pelo menos. É justo. Alá, 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 alá. Uuuu, Ring Light. Ring Light foi. O Brasil é inimigo do entretenimento. O Brasil é oficialmente... O Ring Light estava lá a protagonista. Eu falei que eu vou ganhar isso aí? Vocês vão ver? inimigo do entretenimento, Brasil. Vai lá, Guinness. Narre. 17. Uma vez, Guinness. Mas já? O amanhecer da sexta semana restam 17 participantes. Todos da casa estão com diarreia. Plank não tem mais autorização para cozinhar. O senhor com ele com pau, literalmente. O cachorro vira lata e invade a casa. Sofá em L, portugues de Ace. Adotam o cachorro e nocauteiam três estagiários antes da produção ceder e deixar que o animal fique. Ah, que gosto, válido. Gabs pergunta como Spock consegue manter a cabeça erguida mesmo perdendo em tantas provas. Ah, que gosto, válido. Spock diz que o sucesso é a habilidade de partir de um fracasso para o outro sem perder o entusiasmo. Eu consigo ver esse diálogo funcionando, tá? Eu vou aderir. Principalmente se for ao contrário, velho. A vida real, velho. Eu não sei. Plank faz cara feia e grita para os Souzones. Na minha casa não era assim, não. Não tinha essas coisas. Souzones retruca. Foda-se. Tá aí, né? Eu sou a sua casa. Isso é... O que o Souzones falaria, velho. Isso é muito cara do Souzones. Com essa carinha puta dele na foto. Se vira aí, moleque. Ah... E o novo... É o novo o quê? Ele é o quê? Líder ou o quê? Bom, teve uma prova aí da semana e o Laude ganhou. Por quê? O que ele fez? Ele contraiu o dengue. É, o nome dele é Laude. Ele realizou uma respiração celular. Ele acordou cedo para comprar pão. E ele detetizou a casa. É realmente o Coringa, mano. E ele virou hierofante, mano. Com acesso à capela do hierofante, ele deve conceder a imunidade a alguém e ele não pode conceder a imunidade a si mesmo. E ele vai dar a sua imunidade para... Souzones! Obrigado, Claudio Coringa. Depois você me convidou lá para o torneio mundial de Uno. A gente realmente se tornou mais próximo. Então, obrigado. E... Não, hein? E os votos vêm. E os votos vão. E os votos vêm. Não vai ser. E o novo paredão é... Eu estou falando que não vai ser eu porque não fui eu. Tá vendo? Sonic.ez em sofá em L. Estão no paredão agora. Sonic.ez não apareceu até agora, tá ligado? É a planta. O cabo USB tenta comer e destrói a louça. MC Babão aceita ser a mãe que pé de mesa jamais teve. Aí, né, velho? Que história bonita, mano. O sofá em L pede dicas para conquistar Eduardo. Cabo USB sugere que a melhor coisa é apenas transceder o desejo carnal. Caralho, velho. Como é que é essa casa? O bagulho está ficando louco. Enquanto os outros estão na sala, Eduardo, aproveita para abrir umas malas e ver o que tem de bom para roubar. Filho da mãe, cara. Safado. Quietinho. Falou nada o bagulho inteiro. Ô, tá pau a pau, hein? Vaza. E a planta mais planta que não deu uma sequer aparição até agora saiu com apenas 60% dos jogos. É genérico, mano. Igual os jogos. Vamos lá, continua. Próximo. É o Solzones agora. Portugas de Portugas, vai. Amanhecer da sétima semana restam apenas... Eu ia falar duas dúzias, mas duas dúzias é 24. Solzones cobre o cabelo de lama para adotar um look mais natural. Esse é o tipo de coisa que eu não faria, jogo. E será? Portugas de Ace acorda numa banheira cheia de gelo. Largada no meio do quarto do Monarca, uma cicatriz... Ah, não. A banheira estava... Aquela bruga parece um ponto. Ô, produção! Uma cicatriz cruzando o seu abdome. Nossa, isso é isso mesmo. Ô, spoiler, hein? Quem poderia ter feito uma coisa dessas? E por quê? Meu Deus. Não sei, viu? Velma tem fome. Corey lhe prepara uma deliciosa salada tropical, mas Velma faz cara de nozio e diz que isso não vai querer. Tem cara mesmo, velho. Corey diz que devemos lidar com as consequências de nossas ações e manda a Velma para a cama, sem janta. filha do... Agora cozinha, tá? É muito... Sem o do inferno dessa merda, dessa protagonista do caramba. Maquina. Velma diz que cabo USB e Planck não podem mais se separar depois do que fizeram na cama. Coé? Agora tem que continuar juntos, senão é pecado. Ai, tá aí, né, mano? Vai ficar o cabo enroladinho na madeira. Tomou madeira, mano. Prova da semana. O vencedor deverá conectar pontos com linhas, interpretar um papel no palco, realizar fotossíntese e correr da lei. O grande vencedor é Dona Marocas, que é agora... Beba, beba, beba. É agora o mais novo e hierofante vulgo anjo e deve considerar imunidade a algum dos brothers. Será ele o... Sofai... Fala! A votação de... A formação de mais um paredão ocorre agora e o próximo paredão é entre... Vamos ver quem vai pro paredão. Não! Minas! Nossa! Tá olhando pro outro, velho. Agora o vídeo para, vocês vão comentar nos comentários quem sai e quem fica. Não! Escorro, meu Deus! Gente! É, mano! Lembrando que é mais uma chance para o Brasil mostrar que é inimigo do entretenimento, né? Vamos lá, então. Vamos para esse paredão com o qual eu não estou nem um pouco nervoso. Laude Coringa derruba seu colar no ralo e não consegue encaixar a mão na passagem estreita. Portugas de Ace Ai, que gostoso! Maravilhoso, velho. Na piso de dança, sem fazer nenhum barulho, pé de mesa chama a atenção de Spock, aponta para Portugas de Ace e gesticula chifres na cabeça. Spock estraga tudo rindo muito alto. Cara, isso é possível. Velma oferece um drink para Portugas de Ace. Portugas de Ace diz que vai sim dar uns pegas com Velma, mas que nunca mais quer que lhe ofereçam álcool. Isso aí faz mal. Ok, justo. Não era ela que estava pregando a casada, ué? Tem que casar e não sei o quê? Oxi. Cabo, USB e Velma se agacham na frente da casa, comendo sementes de girassol e bebendo vodka barata. Spock grita para entrarem antes que a produção veja, mas boa parte da produção também está agachada junto. Herói, agora. Conspiração. E agora? E agora? O Brasil é inimigo do entretenimento. O Brasil merece todos os presidentes horríveis e corruptos que vierem daqui para frente. O Brasil merece entrar na próxima depressão econômica. O brasileiro é extremamente nojento. Não existe motivos. Essa terra aqui foi esquecida por Deus há muito tempo e assim vai permanecer. Qual é a chance? Sou o Zones. Você sai, mas o amor pelo público por você fica. É, o amor dos caras que te tiraram. Eu agora, nesse exato momento, estou me demitindo para sempre e nunca mais narro essa merda desse programa. Saiu com o... caralho aqui em todo o projeto, é isso? Adeus programa, adeus. Que isso, mano. Eu quero que o Brasil, os brasileiros se lasquem. Vamos para o inferno. Olha, muito obrigado pelos sete meses. Vem-me de volta. Isso. Tá, vamos lá. Amanhecer da oitava semana. Restam 15 participantes. Let's go. A calça favorita de Plank desaparece. Ele é um pau, velho. Mesmo assim, sem... Mesmo sem revidência. Você guarda o pão de, mano. Mas ele é um pau inteiro, velho. É, justo, justo, justo. Plank disse que sofá em L não se safará dessa. Ok. Sofá sendo ameaçado por uma madeira, por um pau. Maravilhoso. Plank entra no corredor e diz, esta casa tem medo de mim. Ela viu meu verdadeiro rosto. Olha o rostinho ali. Spock erga a cabeça e fala, não besta, sou só eu. Cara, é possível. Isso é o que o Spock falaria. Sim. Isso é o que o Spock falaria. Plank pega todas as roupas, é roupas, jogo burro, de laude coringa e deixa uma peça em cada cômodo da casa para servir. Ô, louco, velho. Tá poderoso. O chefe é o Plank, cara. O cara tá revoltando com o... Mano, já era, já era. Agora que ele vai ganhar mesmo. Pé de mesa, reclama que a produção está dando preferência para a Velma, que é tudo Velma isso, Velma aquilo. A buzina toca, todos perdem mil olecas, menos Velma. Estão falando que essa menina tem que sair. Sabia que aquele papo de boa índole não colar... Nossa. Prova da semana. Quem ganhou a prova foi Eduardo Arrombado. Ele ganhou a prova inalando gás, sentindo a dor da perda, unindo todas as tribos e mastigando. Meu Deus. Ele tem acesso à capela do Hierofalante, Hierofalante, Diego Defante, deve conceder imunidade a outra e imune a tornar-se imune. Ok, pode passar essa voz. Dona Marocas está oficialmente imune como um anjo no céu, senhoras e senhores. Meu querido Buzz Lightyear desbraçado. Pode continuar. Simularam votos. Vamos fraudar esta ordem e colocar eu e o Plunk no paredão em 3, 2, 1. Seria engraçado. Seria engraçado. Sofá em L e Eduardo estão no paredão. Pode continuar. Quem vocês acham que vai sair? Eu acho que vai ser o sofá, cara. O sofá está muito, está pra cá, dá pra lá, velho. Plunk se veste de Mr. Guinness para enganar pé de mesa. É lógico que é uma madeira também. O plano aberto. Não está brincando. O plano obviamente dá errado. É uma pessoa meio que certa, uma madeira esticada, né? Uma pessoa se botar uma boiaba. É, cara. Não vou enganar, velho. Não deu certo. Olavo. Olavo ouve uma fofoca inacreditável enquanto se escondia nos fundos do quarto da guerra. Tão inacreditável que faz Olavo passar dias pensando em como contar pra todo mundo sem que pensem que é ser mentira. Até porque muita coisa que ele fala o pessoal já sabe. Falava, né? É difícil. Falava, é verdade. Velma diz que não quer mais brincar e ainda... E anda em direção à porta. Vaza, vaza, vaza. Vai pedir arrego? Ei, cara. Spock diz que se Plunk não tomar cuidado, Velma vai roubar o seu amor. Vai roubar o desgosto. Essa mulher é desgraça. Ela é a Carol dessa edição, velho. E aí, quem será? Eduardo, hein? Eduardo está fora da casa. Eduardo, meu querido. Urso Finaf volta para 5020 e vai pro Tomar no seu orifício. Pode passar. E com isso eu encerro as minhas atividades neste momento de narrador. Pode ir Corey de los Flamingos de las Antigas de las Canecas. Amanhecer da nossa semana. Tem 14 meliante ainda. Podcast de Ace convida a Corey para o Barraco do Amor. Easy. Corey pergunta o que é o Barraco do Amor. Podcast de Ace diz que o Barraco do Amor é o pequeno lugar onde nós podemos ficar juntos. A carinha de tímido do Corey. A carinha de tímido. Eu fiquei com vergonhinha. Fiquei com vergonhinha. Sofina, ele bota o garfo na boca, se surpreende e pergunta Mr. Guinness trabalha na cozinha? Toma, toma. Fala dele, o cozinheiro. Cozinheiro. Velma ganha um carro zero. Estou falando que está privilegiada. Não, não é possível. No ascetismo. Mais tarde, Velma ouve a voz de Deus ordenando a deixar as chaves do carro debaixo de um vaso no quarto do monarca. Velma obedece. Pera, pera, pera. O que tem a ver Marocas ali, mané? Não sei. Então, por que ele está lá, está ligado? O Spock está preparando drinks para os outros participantes. Vai oferecer um para a Corey. Mas logo se lembra de que Corey é meio biruta e não só vai recusar como vai querer tirar os dos outros. Cara, eu confesso que isso pode acontecer. Confesso que eu sou meio maluquinho. Ai, ai. Prova da semana. Herdar uma fortuna, atrasar um boleto, agredir o meio ambiente, ler um livro do universo em desencanto. E quem ganhou foi o Portugues de Ace. E ele vai o quê? Agredir o meio ambiente. Ele virou o hierofante. Vai dar imunidade para uma outra pessoa da casa. Vamos lá. E ele deu imunidade para o sofá em L. É isso. Bom demais. Vou pegar água. O que eu perdi? O Guinness já foi expulso. Agora as votações. Votação da semana. Eu e Gavis. Quem vai para o claredão? Eu e Gavis. Não sei quem pode ir nessa, velho. O pai ganhou. Não sei quem pode ir nessa. Só fala que quem chega na cozinha encontra Gavis bebendo leite do chão. Qual é, velho? Não queria falar nada não, mas isso aí está suspeito, cara. Isso é possível. Claramente que poderia acontecer. É possível. Oh, qual é? Mr Guinness tira sarro de velho. Mara, alguém enxergou dentro da casa por não atender os padrões de aparência física e hipótese para a sociedade contemporânea. Caralho, Guinness cancelado. O Guinness cancelado, o game. Se explique. Qual é, cara? Guinness canceladinho. Está vendo, Brasil? Está vendo? Descontente com o relacionamento gentil entre Laude Curi e Cabo SB, MC Babão lhe força a se casar. Você é vindo de sacerdote e juiz de paz. Tá, né? Os participantes sabem tanto uns sobre os outros que passam a conversar cada vez menos, tornando a casa cada vez mais silenciosa. Para mitigar o problema, a produção apaga certas memórias de certos participantes. O que? O homem de preto, cara? Quem vai ser eliminado? Não! Ih, tchau, Guinness. Eu vou ter que ganhar o Big Brother. Foi de Solzones, foi de... E qual agora é pouco? E ele não está mais na casa menos vigiada do mundo. Agora virou narrador. Agora ele virou narrador. Vem aqui na... Vem aqui na... Vem aqui na... Amanhecer da décima semana. Eu saí dessa porra e virei na... Navegador narrador! Restam 13 minutos. Bom... Sofá em Hélio diz que Core é muito responsa. Que isso não é certo não. Meu Deus. Gabs quer cometer... Caramba! Eu vou mijar na cara da casa inteira. Foda-se, mano. Gabs quer cometer crimes. Gabs vai cometer crimes. Melhor afirmação, velho. Plunks faz jura de amor para cabo USB. Ué, mas ele não estava casado com o Laude, Coringa? Ah, não. É, eu estava. A prova da semanha... Da semanha... Confite em romper laços de amizade, caçar borboletas, subir na parede de escalada, assar um bolo. E quem ganhar é o Olavo, o Otaku. E ele vira o... O mais novo monarca com acesso ao quarto... Isso aí de sua vida passar. Senhoras e senhores, tivemos um problema na nossa transmissão aqui. Por favor, continuem pagando pay-per-view. Desculpa, desculpa. Faz muita desconhecidez. Suei agora, velho. Eu também. Não conselhem a Globoplay, por favor. Paredão, paredão, vai. Volta, narrador. Ai, não estou bem, não. Vai, vai. E os votos da semana indicam que Dona Marocas ou MC Babão sairão neste paredão. Caralho, bem tudo. Ai, eu estou indo ao Olavo. Velma vai rezar na capela do Hierofante. Logo depois, Gabs e Corey assaltam o pé de mesa da escada. Boa, Corey. Vem comigo pro mundo dos crimes, velho. Vocês roubaram o suporte do cara, velho. Ele me chamou. Ele agora está bambu, mano. A Velma pergunta qual é a verdadeira forma do deus de MC Babão que pede para que Velma observe o oceano sua vasta imensidão e tente considerar que vê. Mas também o que há além o que se esconde nas profundezas o que se acumula e coagula na superfície a pressão o frio o eterno o seu deus não se esconde na vastidão ele há é. Eu não entendi porra nenhuma. Para apaziguar os deuses ancestrais MC Babão convence Laude Coringa de que o sacrifício ritual de Gabi é a única solução. O plano dá errado. Gafanhotos infestam a dispensa. Pô, que bom. Tomara que seja expulso esse babão feio maldito bunda fofa. Não foi? Droga. Dona Marocca se é exigida a sua saída desta porra de programa muitíssimo obrigado pela sua presença mas não volte nunca mais. Ei Dona Maroccas quem é agora? É o Sorza Eu tô ocupado Sorza se demitiu da narração Ah, vai meter essa? Ah, cara eu cansei Tá, vai eu vai eu então eu vou ler no lugar do Sorzonas então, vamos lá eu vou tentar imitar a voz dele Oh my God Que caralho Tá Olá, vou tá no rango Olá, vou tá no rango desde as duas e a lombra bateu O que que é lombra, Sorzonas? É a lezeira Ah tá, juro justo Juro Juntando suas olecas Corey compra o pão Plank compra o queijo e Olavo compra a maionese Eu não tô fumante assim, tá? É que eu tô rindo mesmo, cara O trio come seus lanchinhos em paz enquanto confraternizam na sala Meu Deus, que roda de amigos que eu fui meter Gabs convence Plank Eu convenço Plank a lhe pagar um pedágio de 10 olecas para poder ir dormir na própria cama Agora Plank já se acostumou e paga sem Gabs Precisa ir pedir Ó Agiotando Foda-se Por que eu não apareço mais, velho? Porque você tá demitido, velho Você tá em baixa Laude Coringa rouba o saco de feijão que Velma ganhou na prova do silêncio Deveia continuar assim Fazendo a prova Plank diz que se Laude Coringa não devolver vai perder todos os Coé, velho Vai dar uma paulada na boca do maluco, velho Para passar na prova a Velma Cringer teve que vender a própria alma realizar um sacrifício animal Tomara que não seja eu Colher algodão e peidar sem fazer barulho Nossa, eu não boto a festa Tá sendo né Difícil, viu? Ela ganhou visões estarrecedoras imunidade ao paredão e acesso ao quarto do monarque Quem será demitido agora? Eu falei monarque? Eu ia falar monarque Boa Ó, é, velho Ah, nossa O core e o babão, mano Vai, babão Vai, babão Zique no Brasil Vamos ver o que vai ser Eu botei, eu botei no quadro Sofá em L e Spock trocam olhares melosos no quarto da paz Ele deita em cima dele MC Babão pede dicas para conquistar Gabs As sugestões de Láudio Coringa são inapropriadas e um pouco perturbadoras Láudio Coringa cancelar de novo Primeiro negou presente de fã E agora falando coisa estranha, velho Qual é, velho? Meu Deus, velho Sofá em L diz que Velma foi fascista Portigas de Ace disse que foi sem intenção Ai, cara aí virei meu mic Como que alguém é fascista sem intenção? Então Sofá em L faz um carinho na cabeça de Portigas de Ace um chamego pergunta se está tudo bem só para saber mesmo Ah, fofo achei romântico Quem será demitido da casa? Ah Ah Ué Yes Eu fiquei Nossa, eu jurava que tinha sido o Coring porque a porcentagem estava maior para Ah, enfim, dane-se É isso Foi acirrado mas eu fiquei Coring continua em The House Coring Passe a Nahara agora que você saiu Não, mentira agora é a sua vez você estava fazendo a vez dos seus olhos agora é a sua vez Ah, é verdade vamos lá agora eu sou o Gabs Amanhecer da décima segunda semana restam quinze onze doze trin onze patro aposcaíts aposcaíts Planck se lembra de quando era apenas uma criança de quando o programa quando ela era um palito de quando o programa estava em suas primeiras edições e com clique talvez a taxa de mortalidade tenha mesmo diminuído ou aumentado Meu Deus Sofá em L se acaba de beber na festa Velma tenta ele acalmar com banho frio mas só consegue sair correndo quando tira as meias do Sofá em L e sente o chulé Essa velma é insuportável Ela é insuportável, mano Nem pra lamber o pé do amigo, cara Portigas de Ace termina a festa da semana na academia com Sofá em L e pé de mesa dançando no seu colo Deve doer pra cacete isso, irmão Deve ser pesado Fingindo ser detetive Splunk e Laude Coringa interrogam os outros interrogam os outros participantes tentando descobrir que inventou os botes horríveis sobre pé de mesa que duvida que a dupla conseguirá descobrir que foi tudo um plano de sua própria autoria Coricuzão Quem ganhou a prova foi o Coricuzão e ele ganhou a prova fazendo o seguinte mexeu com quem tava quieto espirrou de olho aberto riscou a córnea ai e desfilou na passarela com o Kigurumi do Fred nice maravilhoso qual vai ser a recompensa uma vida extra uma vida extra olha o que foi ai é foda nice moleque agora continua diferente do Olavo você tem uma vida extra vamos ver agora quem que vai pro paredão e olha aí e olha aí vamos ver Olavo chace Brasil pelo amor de Deus Brasil é agora chace se preparando para a próxima crise ele tá já antecipando a crise um gordo urubu pausa um gordo urubu pausa na capela do hiero hidrofalante e Diago Defante entrega um pacotinho de chicletas na mão de Velma que diz obrigado amigo você é um amigo caramba não é possível Olavo diz que as frescuras portugues diz não querer comer a comida do Gab só porque achou um dente humano caramba é mal gente eu não sei cozinhar mano isso é verídico Spock ensina pé de mesa a escovar os dedos vai quem vai ser Olavo você estragou tudo de novo Olavo foi de Olavo é isso obrigado pela sua participação Olavo foi de Carvalho mano agora Cordelos Canecos é contigo é contigo amanhecer da semana sei lá tem mais 10 filha da mãe aqui ainda pé de mesa dá uma rasteira em Gabs qual fica de boca no chão e começa a chorar todos olham feio para pé de mesa não é mais pé de rodo agora é o pé de mesa é pé de rodo ninguém consegue passar na prova da estabilidade financeira depois de 48 horas de prova produção permite que os participantes desçam das pilatras da vergonha todos perna e 500 olhecas faz sentido Spock finalmente parou de sangrar meu Deus entrou na menopausa um som de trovão assusta a Planck que dá um pulo fazendo o Corey rir vai lindo ali rachando rachando e a prova foi vencida por Laude Coringa que ele teve que jogar futebol salvar a Angola ajudar o Brasil a esquecer sim dos últimos dois anos roubar a forma da Coca-Cola e ele virou o hierofante que ele vai dar imunidade pra o cabo USB que tá meio sumindo no game ele tá carregando os celulares dos participantes mano deixa ele cachimir quem vai ser o paredão não seja eu não seja eu não seja eu não seja eu de mesa e pórtigas ainda mais depois que ele deu uma capotada no Gabs né então é o mínimo vai ser expulso vai ser expulso no quadro do Monarca cabo USB dá um espirro uma das câmeras próximas estoura e começa a soltar a fumaça várias lâmpadas explodem sangue escorre dos olhos de core core.z o que aconteceu comigo core.z é real velho velho faz uma oração pra benzer a água da casa pé de mesa enche um copo na torneira e queima a língua tentando beber tô falando essa menina maldiçoada velho tô falando pra vocês velho machucado a barraca deveria ser o pé de mesa ou o Flank eu também acho velho tenta avisar dizendo que Spock está ofendendo a santa moral mais tarde velho se esconde para rezar pedindo para que Spock sofra punições horríveis nada acontece cara que mulher insuportável e a lalalalalala iiii portegas de ace deixa a casa pede mesmo é melhor foi de fruta do diabo o amanhecer da décima quarta semana restam nove tá acabando tá acabando mano o sol o sol não nasce pela manhã Spock começa a chorar Sofayeli grita para afogar os pensamentos intrusivos a produção pede desculpas pelo descuido rapaz beleza de novo Spock promete que se passar na prova da semana vai fazer de tudo para proteger Sofayeli mas que se não não sincero a luz da casa foi cortada por falta de pagamento a produção informa por pombo correio que os participantes precisarão passar o resto da semana no escuro maravilhoso Plank prepara uma bela xícara de café cabo USB joga tudo no chão e fica gritando que café é ruim é coisa de otário correio e a prova da semana que estava acontecendo no escuro quem ganhou foi pé de mesa porque o que ele fez ele parou de vestir cueca promoveu uma marca multinacional jantou pão com ovo e domou um cavalo selvagem tudo isso para ser um novo hierofante vulgo anjo que irá imunizar o próprio de novo cabo USB o mais amado da casa ele vai ser expulso na próxima e atenção vota 1 vota 2 vota 3 vota 4 vota 5 vota 6 vota 7 vota 8 vota 9 velma velma yes velma e pedaço de palo estão ali agora tomara que a velma saia hashtag potência hashtag aqui é hashtag potência que porra é essa Plank acusa a velma de obscenidade e promiscuidade velma diz que Plank não sabe o que está perdendo caramba ela era moralista lá atrás era o pôr não é sofá é passa um dia inteiro sem sair da capela do hierofante lá o de coringa diz que vai 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 morder o core torce lá o de coringa morde mesmo e arranca um pedaço é eu quero pelos olhos eu quero um pedaço meu socorro ai que delícia cara quem vai ser quem vai ser a votação e puxa que sai da casa 69 69 não é Plank o que você tem a dizer Plank ai eu esqueci você é São Paulo vamos pro próximo tá vamos lá quem quer fazer os sozones nessa rodada o amanhecer da décima quinta semana já estão oito participando deixa eu fazer ah você ok vai lá o Spock faz uma caça ao tesouro no quarto da guerra mas o Spock entra só lhe traz dor e angústia verma pede para lá o de coringa se afastar por ter medo de se apaixonar gato de patas uma densa cortina de fumaça toma jacuzzi coringa acendeu uma fogueira dentro da casa para assar uns ratos que encontrou na despensa coringa descobre que já foram vítimas do mesmo esquema de pirâmide vulga NFT e a prova da semana foi vencida pelo pé de mesa encontrar itens escondidos negar Cristo causar dor e chorar no banho foi o que ele fez para vencer imagina um pé de mesa negando Cristo e o pé de mesa ganhou preservativo para botar no pezinho ali cara imunidade paredão os votos da semana não seja eu obrigado e sofá em ele gato de patas tá ficando competitivo cori assume a responsabilidade por fazer o almoço cori assume a responsabilidade pela janta assume a responsabilidade pela louça assume a responsabilidade pela faxina por limpar a piscina por lavar as roupas lavar os banheiros ninguém reclama óbvio que não é heróico né é herói ouvindo os cabos esse meio core gemendo mas não sabe o cabo tá carregando o core mano que isso o core que isso papo que disse que gastou 100 olhecas com os mantimentos para a semana mas na verdade super faturou o valor para transferir mais da metade do valor para uma conta secreta no exterior super presente laranja sofá em ele olha para longe coloca a mão no ombro de Gabs e diz sabe de uma coisa Gabs isso realmente é o irmão grande e brasileiro o que pode ser né a voltação do Brasil Velma obrigado Brasil obrigado obrigado Brasil vamos dar uma chance para ela falar boa não né não tchau não tchau tá agora sou eu vai amanhecer da décima sexta semana restam os sete participantes uma musiquinha relaxante toca pela casa a pucatica a pucatica Spock respira a fundo e sorri mal acreditando que precisava de tão pouco para sentir uma felicidade pela primeira vez na vida que bad vibe irmão primeira vez sofá em ele se torna popular demais para o próprio bem tá sendo muito sentado na casa meu nobre pé de mesa perde mil e duzentas olecas por abrir a porta errada e acidentalmente entrar no set do caldeira vai achar o nariz de nós todos lá mano Corey finalmente consegue pegar cabo USB e que estavam alguns minutos perseguindo o pé de mesa com martelo na mão faz tudo sentido nessa cena essa cena cara tá muito bom na minha cabeça e quem ganhou a prova da semana foi o sofá e ele porque ele fez o ZERAR DUNK KENCOG 64 maravilhoso o pior que o don't kick on 64 vocês estão ligados que é o o jogo com o maior número de coletáveis do mundo até hoje é uns três mil e pouco mano meu deus é muito coletável amar de mentira misturar refrigerantes cara é muito é muito item é um absurdo o jogo e traiu seus amigos e fez o L mas coletável envolvendo opcional Fretis muito obrigado aí pelos seus três meses envolvendo opcional porque eu lembro de ter chegado até o boss final não lembro se você só se for até o boss final é suave mas se você for coletar os bagulho e o fudeu com F maiúsculo ele tá imune a se tornar imune quem vai ser imune? KORE o sofá em L concedeu para o KORE imunidade continuando quem será já pensou entra eu e o Guinness cara que ah o Guinness não tá mais aí o Guinness não foi ah é então só eu e você e KORE cabo USB e o Spock estão no paredones ok o Spock ainda aí ó morreram 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 e o que é morreram e o que é morreram Eu vou deixar em office aqui, pode passar, pode passar. Acabou SB. Para, Corey. Pede para sofá e ele parar de vestir as suas roupas. Que? Qual é, velho? Tomara que o caso saia, quero que o Spock fique. Desculpa. F, copo. Ah, Spock, o copo saiu. O Brasil é o fico do entretenimento. Obrigado. Parabéns, você tirou o Guinness, você tirou o Sousanis, você tirou o Spock e você deixou a porra de um cabo. Deixou o cabo SB. Eu deixaria também. Próximo. Próximo, quem é? Eu acho que é o Corey, na real, é o Corey. Décima sétima e eu não aguento mais isso aqui. Pensa nas consequências de seu interminável rastro de destruição. Laude Coringa se deita no sofá ao lado do Pé de Mesa, esticando as pernas aos poucos e lentamente empurrando Pé de Mesa para o canto. Temos um ódio aí no ar. Só um objeto aí. Isso, o Fai e ele tentam ajudar Pé de Mesa a desconfiar menos das outras pessoas. Pé de Mesa acusa a dupla de estar tentando fazer uma lavagem cerebral. Maravilhoso. Após horas discutindo, Pé de Mesa grita para cabo SB. Me dê motivo para ir embora. E a pronúncia estava vencida pelo sofá e ele que teve que jogar dança de cadeiras, o que é difícil para um sofá. Empinar mato, estudar tipografia e mijar na caixa d'água. Aprendeu com o Gabi isso aí. Se eu tivesse ganhado, teria sido mais adequado. E ele virou um hierofante. Ele vai imunizar quem? Eu! Eu falei, ele aprendeu um mijo com o Gabi. Você aí falou, não, vou dar agora a parceria ali, né, pô. O Gabi, eu vou ganhar. Vamos lá, hein. Pé de Mesa e cabo SB emparedados. Agora alguém vai, mano. Sim, uma tinta de sofá em L passou dos limites. Enquanto come uma tinta de cereal, Corey comenta. Loud Coringa nunca vai passar na prova dos tipos de carinha. Meu Deus. Loud Coringa passa na prova e cora e cospe todo cereal com cara de shopping. Belo memes, velho. Ótulos memes que é festa todo dia. Sofá em L, deita-se na cama. Só do frigante. Pé de Mesa, se levanta e vai ele buscar no copo d'água. Olha lá. Cabo SB certifica de que não há ninguém por perto antes de comer a pizza do chão. Pé de Mesa. Pé de Mesa, Fabi. Pé de Mesa, com 69.9 por 66%. Pé de Mesa, se despeça. F Pé de Mesa. F Pé de Mesa. Despedida emocionante, Pé de Mesa. Faltam cinco. É isso que importa. Quem que é? É você ou Guilherme? É o Guilherme. Pé de Mesa. Sentindo a pressão, Sofá em L decide confessar que foi Cabo SB quem roubou as roupas íntimas de Cabis, mas que ajudou vigiando a porta. Cabo SB funda uma seita no banheiro. Cora e Sofá em L são seus primeiros discípulos. Aquele é o favorito da casa, pô. Cerca de 16 aves silvestres são encontradas mortas após terem colidido com as janelas da casa, que por algum motivo estavam tão perfeitamente limpas que se tornaram invisíveis a o olho no. Ah, justo, ok. Meu Deus. Cora e passa o dia estudando o mapa astral de Raps. O Cora e pensando, mano, como que esse filha da puta fez 90 figurinhas com a filha da puta? 90 figurinhas, velho. Como ele quer já morrer em uma semana. A prova da semana era operar da vesícula, formar-se em medicina, comer um prato de amianto e correr com tesouras. E quem ganhou foi lá o de Coringa. E com isso ele se torna o novo monarca da casa, ganhando assim dor de cabeça. Não pode ser eu, nem o Coringa. E atenção para os votos. Quem vai para o Paredão é Gabi e Cora e Cabo SB. Ah não, Cora. Tomara que você fique, Cora. Lá vem Cabo SB de novo. Se achando. No jardim, Cora e Lá o de Coringa trocam olhares de desgusto. Ixi. Cabo SB come umas frutinhas estranhas que estavam crescendo na academia e tenta pular no telefone. Maravilhoso. Durante a noite, um anjo visita a Gabi pela manhã. Gabi acorda. Careca! Calvície do Gabi. Ai, ai. Vou me chamar pela vida da Gabi a partir de agora. O sofá e L derrubam a garrafa de molho de tomate que se espatifa no piso, manchando tudo. Cora e Sorri pensando nos produtos de limpeza que poderá estrear por causa disso. Caralho, o cara é a Mônica dos Friends, né, velho? Mano, eu limpo a casa toda. Fica, Cora e fica. Ah, e essa casa? Só tá eu na casa de original character, mano? Cora, quer dizer algo na sua saída? Essa casa vai virar um lixo, velho. Eu não quero nem saber. Essa casa vai virar um lixão! Tá, agora eu imito o Renan. Não, eu imito o Renan. Não, imita o Renan e depois sou eu, vai. Tá. Restam curto, participantes. Gabis testemunha a Laude Coringa cometendo um crime que não pode ser mencionado. É os gurias. Alô, patota. Cabo USB dá uma cheirada no cangote de Gabis. Sofá em L dá uma cheirada no cangote de Gabis. Sofá em L pegue ajuda para a Laude Coringa para derrotar Gabis. Declarando que Gabis tem muitas chances de vencer. Obrigado, eu também acho. Promoção na loja da loja. Compre agora as nossas camisetas. Celebrando sua vitória na prova da ração humana. Sofá em L vira um balde de excrementos na cabeça de Laude Coringa. Pensando que era só água. Gabis pede desculpa por ter esquecido de guardar o balde de Lula. Mano, a gente tá cagando no balde, velho. O que é isso, cara? A prova da semana foi vencida por Cabo USB, que teve que caçar um animal selvagem, tirar uma vida, estudar direito, perseverar e dar um like no vídeo. Cabo USB então ganhou uma consulta médica grátis. E um cupom da loja. E aí, quem vai? Simulando vocês. Não sou eu, velho. Ah, não. E agora Sofá e Ellen Gabs estão no paredão. Esse sofá desgraçado vai ganhar, mano. Confia. Vou perder pra porra de um sofá. Laude Coringa não lavou a louça de novo. Eu falei, se eu tivesse no negócio, a louça tava lavada, né? Verdade. Laude Coringa recebe olhecas de um patrocinador anônimo. Ih, é Laude. É a Laude, pô. Laude Coringa tenta passar Gabs com uma lança improvisada. A produção é forçada a intervir para ser ativo. Sabe o que é legal? A minha cara tá parecendo muito que eu tô nessa situação, tá ligado? Ai, Gabs, eu adoro você. A Sofá e Ellen diz que é sobre isso. E que está tudo bem. Ninguém sabe do que e nem quem com o que Sofá e Ellen está falando. Ai, eu vou quebrar. Fica, Gabs. E atenção pra votação. Fica, não. O Gabs vai e a mobília fica. Alguma coisa a dizer, Gabs? Mejo. Eu adoro você, Gabs. A última semana. A última semana, cara. Vai, vai você, Gabs. É tua. Acabei de sair. Eu tô triste. Eu quero chorar, velho. Tá, vamos lá. Por seus crimes contra a casa, Cabo USB e Sofá e Ellen e Laude Coringa foram condenados ao paredão. Ok, continue aí. Ah, você mudou. Cabo USB... É, agora ficou um TZ o jogo. Daqui a pouco vai ficar com fundo vermelho. Cabo USB tenta fazer as necessidades e destrói o banheiro com a sua potência e energialização. Cabo USB comenta que as coisas eram melhores antes da guerra. Sofá e Ellen diz que não, que nada mudou. Laude Coringa pede que parem com o papo político. Ai, meu Deus. Nada que comentar. Laude Coringa caminha lentamente corredor abaixo, mais ágil que uma bola de canhão. Tá nervoso, tá tenso. Laude Coringa tem medo de amar. Essa foto dele tá muito... Tá revelando as coisas. Ih, olha lá. Quem será o vencedor? Laude Coringa. Ah... O cara foi desumilde com fã, cara, lá no BBB no começo, cara. Ah, cara, que... O cara jogou fora presente de fã. Deu a fama, né? O fora conspirou. Deu a fama, deu a fama, deu a fama. Deu a fama. Não gostei. Cara, o Sofaeli merecia, tá? Merecia. Merecia o Sofaeli. Mano, ele deu carinho pra todo mundo. Ele foi muito gente boa. Ele foi fofo. Mas o mundo é injusto e o Brasil 2 vai ser dominado por... Pela Laude. Pela Laude. Pela Laude. Você já não tá dominado, né? Aí é pica, né? Caralho! Agora que eu me toquei, o vírgula leal tava aqui na minha live agora há pouco. Eu não sabia, cara. Sim. O jogo é dele. Oi, vírgula. Que isso? Eu não sabia que era tu que criou o jogo porque eu tava assistindo uma live, né? Aí, ele tá aí, ó. Ele tá aí no seu chat. Caralho, herói comigo. Você é o cara, mané. Você é o cara, mano. Bábbro, bábbro. Bábbro demais, pô. Da hora, da hora, da hora. Eu só não gostei do jogo porque eu não ganhei, mas fora isso é bábbro. Hahahaha. Bom, meus queridos e minhas queridas, esse foi então o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero profundamente que vocês tenham curtido esse conteúdo aí que acabou ficando perdido pelo tempo, porém que eu decidi reviver aí para todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido bastante e, obviamente, que eu vou aproveitar esse espaço mais do que especial aqui para agradecer a todos os membros do canal que estão passando na tela neste exato momento, gente. De coração, muito obrigado para todos vocês que estão me ajudando financeiramente, estão apoiando aqui o canal e, com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado, galera. É nóis. Um beijo e... Alô!